Música Por sugestão do presidente do legislativo, Ito Lânios, a sessão da Câmara de Vereadores desta terça-feira ocorreu na clínica central no bairro Carneiros. A instituição trabalha há 25 anos para a reabilitação de dependentes químicos. Quatro projetos foram aprovados na sessão da última terça-feira. Entre eles, o que autoriza o repasse de 40 mil reais a CDL para o Lajado Brilha e suplementa 70 mil reais no orçamento para o projeto Natal Brilhante. Também foi acatada a matéria que repassa 15 mil reais a companhia de patinação sobre rodas que deve participar do campeonato mundial de patinação artística em Portugal. Já o projeto que previa a realização de audiência pública para aprovar alterações no trânsito municipal, teve a votação adiada. É viável para a prefeitura, toda vez que for fazer uma alteração no trânsito, chamar uma audiência pública? Olha, amigos, a gente é vereador para legislar no nosso município e para isso nós fomos escolhidos. E eu entendo que nós temos que olhar sempre o mais possível. E eu vejo nesse projeto, em vez de nós ajudar, nós vamos atrapalhar. Porque eu não admito quando a gente é para fazer uma audiência pública por causa de colocar uma placa indicativa de rua ou em qualquer alteração de trânsito, convocar a população para fazer isso. A questão é bastante discutível, né? Porque tudo envolve custos também, mas o projeto não deixa de ser interessante. Porque eu acho que a comunidade precisa opinar também sobre a alteração no trânsito. Eu acho que a comunidade opinando, quando ela é a favor, o município tem mais autonomia, mais poder para realizar e mais tranquilidade, principalmente, para fazer essa mudança. O repórter Alício de Assunção conversa agora com a coordenadora do projeto Vida Urgente na região, Raidi Corr de Medeiros. A entrevista foi realizada no estande do Jornal e TV Informativo, na Espovalle. Raidi, boa noite e que bom tê-la aqui conosco. Boa noite, Alício. Raidi, o que se trata o projeto Vida Urgente? Há 14 anos surgiu no Rio Grande do Sul a Fundação Tiago de Moraes Gonzaga. Ela é uma instituição que trabalha com educação para o trânsito. E o conjunto de ações dela leva o nome de Vida Urgente. E aqui em Lajado, como é que está a fundação, enfim, os projetos que são desenvolvidos, especialmente nessa época de Espovalle? Nós já desenvolvemos muitos projetos, principalmente nos últimos anos. São projetos como dar carona segura às pessoas na festa fantasia, ou então trabalhar com as pessoas que vão a jogos de futebol. Nós também trabalhamos com a questão da faixa de segurança da sinaleira, tentando resgatar um pouquinho da educação, da tolerância no trânsito. E, atualmente, nós estamos trabalhando aqui, na Espovalle, com material novo. Esse material aqui é um material do Simers, junto com a nossa instituição, onde nós tentamos alertar aos pais que o local adequado da criança não é no colo da mãe, embora ele seja extremamente confortável. O local adequado é, na verdade, no banco de trás, na cadeirinha. Este mesmo material tem atrás dicas para os pais, indicando, conforme a faixa etária, que equipamento de segurança o filho deve ter. Também trabalhamos com tatuagens, trabalhamos com balões de gás, trabalhamos com as tabelas periódicas para os jovens. Sempre com muitas dicas, muitas mensagens de preservação da vida. E, atualmente, nós também estamos trabalhando junto com a dupla Grenal. Os jogadores da dupla Grenal, eles estão unidos pela primeira vez, fazendo ações também conosco, em Porto Alegre e aqui no interior. E os planos para o próximo ano? E também como as pessoas que desejam ser voluntárias devem proceder? Bom, no próximo ano, a nossa intenção é fazer um Madrugada Viva, atuando nos bares do Vale do Taquari. Também pretendemos ter representantes nossos no Caravana da Vida, que é uma ação que se desenvolve ao longo de todo o litoral gaúcho, com voluntários atuando, então, junto aos veranistas. E pretendemos também trazer um novo capacitação de voluntários. Então, para se tornar voluntário, como tu gostaria de saber, qualquer pessoa pode entrar no site da Fundação, se cadastrar como voluntário. Essas pessoas serão convidadas, posteriormente, a fazer uma capacitação. É um curso de aproximadamente 20 horas. Após esse curso, nós convidamos a realizar uma ação, a pessoa recebe a camiseta, que é o nosso uniforme, e após essa ação, efetivamente, se torna um voluntário da vida. Muito bem. Raide Coque de Medeiros, coordenadora do programa Vida Urgente aqui de Lajado, obrigado pela participação. Obrigada. Também do estande do informativo Naispo Vale, o comentário do presidente da OAB Lajado, Edson Kober. Boa noite, amigos. Estamos aqui no meio dessa grande exposição, que é a Expo Vale, a maior feira do Alto Aquari. É com muito orgulho que vejo ao nosso redor o potencial de desenvolvimento do Alto Aquari. Ao andarmos pelas ruas da cidade, ao convivermos nesta região, não percebemos, no seu dia a dia, o seu potencial econômico. É importante que as pessoas possam vir aqui para também se orgulhar e ver o potencial que nós temos e o orgulho que é viver nesta região rica do Estado do Rio Grande do Sul. Vivemos numa das maiores e melhores regiões do Estado do Rio Grande do Sul, sem sombra de dúvidas. É importante que as pessoas que não vieram até o momento à Expo Vale, que compareçam para prestigiar e saber que vivem numa região do mais alto grau de desenvolvimento. Estão de parabéns os organizadores desta feira, estão pelo sucesso na sua organização e pelo sucesso de público que já atingiu. São lojas que se apresentam aqui, indústrias que vêm mostrar os seus produtos, lojas de automóveis, shows, gastronomia, tudo está aqui no parque. Tudo se reúne aqui, tudo se resume aqui. É uma festa, é um grande shopping, é um grande negócio. Portanto, eu faço um convite para que todas aquelas pessoas que nos assistem neste momento, que não deixem de vir ao alto do parque. Boa noite e até semana que vem. E agora, direto da redação do Informativo, Carlos Vogt. Saiba agora os destaques do Jornal Informativo de amanhã. Começa a construção do Espaço Mais Cultura em Bom Retiro do Sul. Novo Ambiente vai reunir Biblioteca Pública, Cine Teatro e Telecentro. Dois lajados, firme intercâmbio com a cidade italiana de Triquiana, Belluno. E veja também, região recebe 14 viaturas para a Brigada Militar e 6 delegados para a Polícia Civil. Essas e outras informações você confere amanhã. Voltamos aos estúdios do Informativo Notícias. Obrigada, Carlos. O Informativo Notícias termina aqui. Lembrando que o Informativo Notícias de amanhã será especial sobre a Expo Vale, gravado amanhã às 2 da tarde no estande da TV Jornal Informativo, lá no Parque do Imigrante. Tenha uma ótima noite e até amanhã. Música Olá, nós estamos aqui no Sabon 1 da Expo Vale para mostrar para você o estande da Rocine Peças. Nós programamos para a Expo Vale o lançamento do site e o lançamento de um serviço de transportes de caminhão Cegonha. Nós temos duas lojas, em Encantado, na rodovia RF 129 e em Lagiado, na BR 386, bairro Olarias. Precisa-se, precisa-se, precisa-se de bons profissionais e de bons cidadãos. Precisa-se de ética, mas também de conhecimento e técnica. Precisa-se de sustentabilidade, de felicidade. Precisa-se de liderança, de motivação. Precisa-se de paixão. Senac. Educação para o trabalho e para a vida. Reinventar é ter coragem de acreditar no novo. É inventar de novo. Não questionar se a galinha veio antes do ovo. E sim, as atitudes que podem mudar o pensamento de um povo. Reinventar é um verbo, uma ação, um posicionamento. É seguir a moda ou ir contra as tendências, mas estar sempre aberto a novas experiências. É experimentar novas formas de inteligência, mudar de hábito, mudar de roupa e adotar o consumo consciente. Esquecer números, cargos, profissões e enxergar apenas gente. Afinal, reinventar também reinventa a gente. Dá dobro para o informativo, votos de uma reinvenção sempre presente, dos 40 anos de agora aos que vêm daqui pra frente. Olá, nós estamos aqui no pavilhão 2 da Expo Vale, pra mostrar pra você o estande da Print, Sistema de Impressões. A Print é uma empresa focada em sistemas de impressão, impressoras, multifuncionais. Nós trabalhamos na região do Vale do Taquari. Gostaríamos de convidar então a todos a virem até ao estande da Print e conhecer todos os produtos que nós temos. Olá, estamos aqui na Expo Vale, no estande da Ozen e da Refinata, pra saber um pouquinho mais sobre essas empresas. A empresa Refinata é uma empresa que trabalha com embalagens para presentes, embalagens personalizados. Trabalhamos no segmento mais pra empresas e indústrias e também para o comércio e para o varejo. Ela está localizada em Caxias do Sul. Bom, a Ozen especificamente é uma empresa revolucionária do mercado de embalagens na linha de plástico, porque ela lida especificamente com embalagens recicladas de pet, né? Isso é uma coisa de novidade no mercado, tá crescendo muito. Convidamos a todos para passarem pelo nosso estande, para verem as nossas novidades, os nossos produtos e os lançamentos que a gente tá trazendo diariamente. Olá, nós estamos aqui no pavilhão 1 da Expo Vale, pra que você conheça um pouco mais sobre a Órion Investimentos. A Órion Investimentos, então, é uma empresa que surgiu, então, no Vale do Itacoari com o objetivo de inovar. Trazendo, então, um sistema diferente de investimentos, de consultoria, né? De investimentos e consultoria empresarial. Estamos convidando a toda a população para conhecer o nosso escritório e os diversos produtos com os quais a gente trabalha.